Autoriza o árbitro, a bola rola e você curte o melhor do brasileiro. Deixou pra trás o Sarávia, busca a linha de fundo, vai Bruno Henrique, Sarávia vem por baixo. O árbitro autorizou, Everton Ribeiro pra cobrança na falta, subiu, o Arão tocou de cabeça e tocou pra fora. Já deu. Oi, Kari. Faltas, são faltas graves. Gabigol dominou, ajeitou, recebeu a frente, Daniel saiu, Gabigol! Pra fora! A belinha rápida, liso, né, Gabigol? Bet, vai receber. Primeiro, Everton Ribeiro, puxando pro fundo, pé direito pro cruzamento, Daniel não alcança a bola. Volta o Flamengo, arrasca a Eta, lance individual, vai arriscar de longe, bate embaixo da bola e ela sobe. Outra vez com o Diego, Gabigol de calcanhar, pela jogada, pelo passe, Arão sozinho, bateu de longe. Medenilson, com o Yuri Alberto, procura alguém, devolveu no Medenilson, bolão pro Yuri Alberto na cara do gol! Gol! Olha ele aí! Yuri Alberto, pro Inter! Naqui, empolgado depois da marcação do gol, vai outra vez ao ataque, pintou cruzamento, rasteira no segundo! Joga pra fora, Yuri Alberto numa chance clara! Patrick recuperou, rolou pra Yuri Alberto, mais atrás do Tyson, dominou, bateu em cima. Marca do pênalti, Edenilson ergueu, subiu pra cortar a defesa. Yuri Alberto logo depois do 1x0, bateu fechadinho o escanteio, arrasca ele. O Diego recebeu o atendimento, não foi o caso agora, Tyson levanta, a bola foi afastada. Sarávia ganhou ali a jogada, olha a virada de jogo do Sarávia, deu no pé do Patrick, encaixou pro Yuri Alberto! Gol! Olha ele aí! De novo, o artilheiro Yuri Alberto! Passo à frente, ainda Diego, decidiu o cruzamento pro Henrique Daniel! Volta pra Everton Ribeiro, Daniel de novo! Cabeçada, queima a roupa! Essa curiosidade, os mandantes mal, Diego arriscou, Daniel pega, solta, torna, pega! Aparecendo bem mais o Daniel, protagonista no finalzinho nesse primeiro tempo, o goleiro do Inter. Eu tenho algo imperdível para apresentar a vocês. A venda de pacote de canais e BTV, isso mesmo, sua TV a cabo via internet. Peça já seu teste gratuito de duas horas. Atendemos via WhatsApp. Nosso número está na descrição ou nos comentários, juntamente com o link para ir diretamente à conversa do WhatsApp comigo, caso preferir. Entre em contato para saber mais como funciona. Agora tem dois jogadores à frente, adianta Tyson, leva a melhor sobre Filipe Luiz, partiu para fazer o primeiro dele, bateu Tyson! Gol! Olha ele aí! Tyson! De um cara que tanto queria, de um jogador que tanto batalhou, que tanto brigou, que tanto queria... Bate, arrasca a Eta, levantou para dentro da área, o toque de cabeça, Daniel foi buscar! Daniel faz uma defesaça, foi buscar dentro do gol! As últimas posições, aí o Tyson lançou para o Wilberto, pegou de primeira, pega a mão! Cartão vermelho, alguma coisa... Vem o Inter com o Wilberto, o espaço foi dado, a posição ilegal, ele bateu! Gol! Não vale! Ou vale? Gol! Olha ele aí! De novo! Pela terceira vez! No Morumbi, na vitória por 5x1, volta a fazer três gols no mesmo jogo, desde aquela vez ele não fazia... Recentemente, né? Aquela derrota! Aquela derrota!